Olá, leitores e colegas do Jornal Lampião, tudo bem? Eu vim aqui para falar de como está sendo o processo da minha reportagem e dar algumas dicas do que se trata dos leitores. Eu estou aqui no bairro Galego e eu estou indo para o Saia agora fazendo entrevista com o diretor e semana passada eu fui na Copasa, em Belo Horizonte. Então eu vou falar primeiro da experiência da Copasa. Foi muito interessante as entrevistas que eu fiz por lá, foi muito bem tratada e obtive muitas informações de relevância. E foi interessante entender como é o processo de tratamento de água, as coisas que a gente não tem muita noção. A gente recebe a água boa ou não na nossa casa e às vezes a gente não para para pensar do processo de captação até o processo de distribuição, de como ela chega às nossas casas. Então eu recomendo que visitem. E agora eu vou para o Saia para fazer entrevista com o diretor para entender como são as coisas aqui em Mariana. Então por aí já deu para entender do que eu vou falar na minha matéria, mais ou menos, mas tem algumas surpresas que vêm por aí. Bom, cheguei. Estou meio ofegante por causa do morro e acabei de chegar no Saia. Estou bem empolgada para fazer essa entrevista. Tem bastante material que a gente já recolheu, alguns indícios, muita pergunta para fazer. Eu vou fazer a pergunta para três matérias especiais. E espero que vocês gostem das matérias. Está sendo um prazer fazer, não só para o pessoal da Matéria Especial, que é do meu grupo, mas para todos os jornais. Espero que o jornal fique de acordo com as expectativas de vocês. E muito obrigada por nos acompanhar. Tchau. Tchau.